Música Muito bonito o balão da Tuma da Alegria Aproximadamente as linhas que estão aqui Vamos começar aqui desse lado aqui Pronto, aí tá bom, para, para Já parei, eles estão vindo sozinhos Não, 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 não. Chegando lá, na hora aqui. A balancha com fogo. Estão tirando o balão do fio. Vem comigo, vem. Você chama fogueteiro. Você chama fogueteiro. Você chama fogueteiro. Estão experimentando os pingalhos. Você chama fogueteiro. Pronto, subiu suave. Pegou tudo que tem direito. 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 Pegou tudo que tem direito.